Um programa novo, né? Vindo por aí, ainda não posso anunciar, tô louca, né? Não pode? Nossa, eu quase falei. Não, não fala, não fala o nome porque eu não sei nem se já fizeram o canal em si. Tá. Ou se ele vai entrar dentro do... Lembrando que o Prosa Guiada vocês falaram ao vivo. Sim. Inclusive, eu nunca tive essa oportunidade. Eles falaram o Prosa Guiada ao vivo e aí pegaram os arroba. Os caras fizeram o arroba Prosa Guiada. E aí mudaram o título, o nome do perfil era Giazão, me chama da DM. E aí eu chamei e os caras passaram os arroba pra gente. Hoje a gente tem graças a esses... São dois malucos diferentes. Maneiro. Que fizeram, pô, mandaram muito. Muito obrigado mesmo. Eu fiquei assim, cara, aposta que ele vai querer vender. Vou chamar na DM só pra ver qual é. Ele, pô, eu vi que os caras vacilaram, mas estamos aqui, irmão. Salvei aqui. Pô, muito foda, tá ligado? Aí sim, daí mudei o e-mail, tudo bonitinho. E ele realmente não foi na maldade, foi só bondade, assim, tipo... Momento raro na humanidade. É, foi, é. Mas não é um momento raro aqui na nossa família. Graças a Deus, né? A gente montou uma comunidade aí de gente pica. Tem gente que pica. Então vai ter esse programa novo aí com a direção do Pedro, que arrasa, manda bem demais. E aí, de fato, a gente vai focar mais nessa... Eu gosto muito de falar de sexo de uma maneira bem-humorada. E eu gosto de pessoas, por exemplo, que já foram lá, que são do humor também. Também são episódios que sempre dão muito bom. Tipo, quando foi o Psy, quando foi em Vietteiro, o Woody Lopes. O Vietteiro não tinha como também dar errado. É, não, né? É, o Vietteiro... Vietteiro, historicamente, é um apreciador de xampolas. Ele foi que acabou de xampolas de ouro, né? E eu que não sabia o que é... Não sei até agora, na verdade. O que é uma xampola? O que é exatamente uma xampola. E quando eu perguntei, ele ficou todo sem graça. E a mulher dele que estava do lado do meu olhou assim... E eu, tal, mas o que que é? É, tipo... Aí ele negava quando eu falava o que que era. Ah, é assim, é assim. E ele ficou vermelho, ficou todo sem graça. E eu não sabia... Cara, é pior que ele fica sem graça mesmo, né? Fica mesmo. Com a mulher do lado ainda. É, então... A mulher dele ali olhando, né? São Paulo, o que que é? Mas é a... É a xoxotinha. Ah, então... A xoxotinha dourada. Ah, então é. Olha, ele negando. Se fazendo de louco. Pode ser também a menina. Também, se você quiser botar num conceito ali, family friendly. É a menina. Menina. É, que ele falou da esposa dele, ele falou uma xoxotinha douradinha. Xoxotinha douradinha. Imagina como é pra ela conviver com o vinho eterno. É o pior que ele fala daquele jeito ali na vida. Ela é engraçada também. Até teve uma hora que... O que que eu fui mostrar pra ele? Ah, não sei porque a gente caiu num assunto de quadradinho de oito. Aí eu fui mostrar... Aí eu falei assim, pedi licença pra ela. Licença, eu vou mostrar pra ele. Ai, quase que eu derrubo. Segunda vez que eu venho nessa mesa aqui. Não sei nessa mesa, mas naquela... No Vênus tava ainda, eu derrubei um drink no Vênus. Tu não fez um quadradinho de oito? Eu fiz. Não, o de oito. Porque o de oito tem que virar de ponta cabeça, né? Ah, é? É. É, um negócio que parece que as minas viram, ficam com os pés pra cima e fazem o negócio assim. Eu só fiz o quadradinho tradicional pra mostrar o que que era um quadradinho pra ele. Daí eu... Tá, 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 tá. Isso aqui é um quadradinho. Ah, ele deve ter ficado... Eu até pedi licença, licença. Tá? Vou fazer um quadradinho de... Não, fica à vontade. E o quadradinho de oito? Por que será que o oito? Também nem entendi por que é de oito. De ponta cabeça é o oito. Eu deve não sei, cara. É porque cruza as pernas, tá ligado? Sim. E aí é quatro... Ah, é? Caralho, é isso mesmo? Caralho. A ciência do... É, o Acriano... O Acriano tem que ter... Ele pode ter só chutado também. Ele pode ter só inventado. Olha lá, tá rindo desse jeito. Com certeza, você só inventou. Vamos pesquisar aqui o que que é um quadradinho de oito. Ele precisa saber pra ter o assunto com as e-girls do Acriano. O Acriano é aqui, ó. O Acriano é o matador de girls. O Acriano é outro dos tesouros aqui desse estúdio, né? Se você... Pai de família. De uma filha que é e-girl. Maior de idade, porque eu vou te fortalecer. Maior de idade, pelo amor de Deus. Mas, mesmo assim, se for... Você tem uma filha assim, você tranca ela. Não falei? Porque o Acriano tá solto na Zona Leste, filho. A mina ali. Tá dado papo a tu. Ah, caralho, tá com a perna cruzada mesmo, olha lá. Ela fica o tipo de cabeça pra baixo e eu não sei por que que é quadradinho de oito. Eu só quero... Vamos fazer o quadradinho de oito. Caralho, parece meio ruim. Vamos ver se eu aprendo a fazer o de oito, então. Parece meio ruim. Desconfortável. Parece meio errado, Alisson. Parece meio desconfortável. E também não parece muito sexy também, né? Eu acho que a ideia é do quadradinho, né? Mas eu... Bom, sei lá. Você não acha sexy, Janzão, um quadradinho? Não, o quadradinho normal eu acho maneiro. Agora o quadradinho de oito parecia muito desconfortável mesmo, olha lá. Parecia errado pra coluna da moça ali. Sabe? Ela tava tipo... Ela era errada pra cima. E aqui a tortura, assim... Porra. Na real, você tem que plantar a bananeira. Você, tipo, planta a bananeira, apoia os pés na parede e aí... Ah, eu acho que então ela tava daquele jeito que ela não tinha onde apoiar. É, eu acho. E aí é forçada a se humilhar ali no meio do palco. Coitado. Mas até o tio plantando bananeira não é maneiro. Não tem nada maneiro plantando bananeira. É performance, né? É performance. Mas é que nem nos filmes adultos também, né? A gente faz umas coisas que de sexo não tem nada. Eu acho que é só pra, tipo, não. Vamos fazer um bagulho diferente aqui. Não, é. Já vi umas paradas. Já vi, inclusive, o tal do 69 em pé. Ah! Que não é muito confortável também. É, e o anal giratório. Isso eu nunca vi, não. Nunca vi o cara rodopia por cima, assim. O cara rodopia? Aham. O cabeluga ali. Eu achei que era a mina que ficava, tipo, montava e ficava... Não. Ela fica... Vira um helicópterozinho. Tá ligado? Helicópterinho. Helicópterozinho. Piruzinho. E ele fica ali rodando, se humilhando ali pra rodar também. Que merda. Não parece maneiro. Também não é. É aquilo que ela falou, que é só um pra... Ah, mano, vamos fazer um bagulho diferente aí. E chama a atenção, né? Você vê um negócio... Nossa, o que que é isso aqui? Deixa eu olhar o que que... O cara não sabe mais como fazer pra se destacar ali entre tantos vídeos. Porra, pois é. Imagina. Aí imagina um moleque, um adolescente ver essa porra e... Cara, agora eu vou fazer um sexo giratório. Minha meta hoje é... Aí o moleque sai de casa, pega o Tinder, pá, não sei o quê. Vai pro Tetel. Sexo giratório. Como a mina deve pensar o quê? Ele fica... Ah, porra é essa? Caralho. Ou será um diálogo, né? É, como é que... A gente tem no mínimo combinar, né? Porque imagina... É que você não viu o vídeo. É porque é muito estranho. Você viu onde esse vídeo? Esse vídeo, ele era um... Tipo, você clica num link, abre um link no navegador, aquele debate antigo. Ah. E aí tinha vários vídeos que ficavam passando e era uma janela minimizada no navegador. Quando você tentava clicar no X, a janela fugia pela tela. E aí um dos vídeos que ficava passando lá era esse. E o cara cheirando ali, infinitamente. Caralho, o Gia fazendo toda essa ginástica aí só pra não admitir que viu no X Vídeos mesmo, né? Não é, cara. É porque eu quero dar os parabéns. Porque essa desgraça desse bait era desesperador antes, tá ligado? E, porra, tem um separado... O que é isso aí que tá rolando, tá ligado? Era uma qualidade meio gif ainda, então você nem via muito detalhe. Era só um... Fugindo pela tela, é um absurdo, cara. Absurdo. Que doideira. Fugindo pela tela, é um absurdo, cara.